Música E falem moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo, galera No vídeo de hoje é um vídeo curto de novidades para nós falarmos sobre a DLC 2.0 do game Também sobre as vendas oficiais do jogo, porque o jogo já começou em alguns países Vendendo muito bem, por incrível que pareça, surpreendendo a todos, né pessoal? Então fica ligado até o final do vídeo que eu vou trazer informações rápidas e práticas aqui pra vocês Não vou me prolongar mais, então já deixa o seu gostei aqui abaixo Se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo E irei trazer informações, amanhã eu pretendo também trazer mais um episódio Na nossa Master League, que virá com pouca normalidade aqui no canal E irei continuar focando nos vídeos das nossas informações E também irei trazer um patch, o Option File oficial em parceria com o Emerson Pereira também, tranquilo? Então sem perder tempo, pessoal, bora pro vídeo Vamos falar pra vocês o assunto que vocês querem saber sobre o vídeo de hoje Bom, galera, vamos falar aqui, como eu falei pra vocês no último vídeo Se você ainda não conferiu, vai lá dar uma olhada Porque lá nós falamos todas as informações oficiais que temos até o momento Sobre a DLC 2.0 Hoje nós iremos falar sobre alguns problemas que serão corrigidos também E quem sabe também um novo time parceiro Que possa estar pintando em um vazamento bem sem querer, né cara? Por parte da Konami que eles acabaram vazando Um novo time parceiro que possa estar pintando já nas próximas DLCs, né pessoal? Então vamos começar a falar sobre o problema que vem irritando muita comunidade Que está presente no PS 2021 desde seu lançamento E a Konami já está ciente disso, inclusive lançou uma nota oficial Falando que esse problema deve ser corrigido em atualizações futuras Bom, agora a Konami confirmou o que está ocorrendo, né pessoal? Com alguns usuários Que é um problema de travamento na Master League, né pessoal? Então algumas pessoas estão tendo problemas para poder jogar a Master League no PS 2021 E a nota deles foi na seguinte, né pessoal? Confirmamos que vários usuários estão enfrentando um problema Que faz com que o jogo trave ao iniciar um novo jogo na Master League Ainda estamos investigando esse problema E para isso gostaríamos de pedir sua ajuda Se você estiver enfrentando esse problema Pedimos que envie uma consulta para nós no suporte online Perguntas frequentes e consulta no site oficial do PS 2021 A partir daí, selecione a edição do jogo Role para baixo até o problema estar resolvido Bom, podem ver, né pessoal? Que isso daí é um problema inconveniente Que está acontecendo com algumas pessoas Que algumas pessoas estão enfrentando o problema Da travação da Master League Então já é uma dica para você que está enfrentando esse problema Ir lá no site oficial do PS e seguir passo a passo Como foi descrito na nota oficial, né mano? E aparentemente já deve ser um problema Que já nas próximas semanas, inclusive Através das próximas atualizações Já estarão sim fora completamente do game Já estarão sim não mais acontecendo, né pessoal? Então se você está sofrendo disso Deixe aqui nos comentários Porque pelo menos eu não tive problema contar isso, né pessoal? Mas sim, pelo que eu vi Muitas pessoas estão sofrendo com esse problema Com esse bug do game, né? Que já vem no seu lançamento Que é difícil acontecer da Konami lançar um jogo Principalmente o PS E não vir com algum problema Então, não surpreendendo ninguém Um problema aí revelado em relação ao PS 2021 Master League Pelo visto, né cara? O problema é o mesmo que estava no PS 2020, né pessoal? E não é culpa da Konami também E esse travamento, muito provavelmente É causado pelos Options Files Que a galera coloca em muito excesso Que tentam burlar alguns códigos do jogo Que permitem com que o Option File seja inserido E eles tentam burlar algumas coisas que não são permitidas E isso acaba causando sim no travamento do jogo Então algumas pessoas que colocaram o Option File por excesso Podem estar sofrendo com esse problema E também pessoal Sobre o novo parceiro da Konami Que possa estar pintando ainda no PS 2021, né pessoal? Que alguns países já estão recebendo a edição Com ele lá presente na aba parceiros Através de sua capa oficial Na sua contracapa Que é sim quanto ao Lazio O Lazio sim, uma equipe que aparentemente já está licenciada No PS 2021 Mas pode estar chegando como possível parceiro Possível partner Quem sabe de forma exclusiva? Não sabemos ainda Porque depois da Roma, né pessoal? Parece que mais um clube da capital italiana Se tornará parceiro da Konami No PS 2021 Vocês já estão com a imagem aí na tela Da contracapa oficial Na versão europeia do jogo Na versão europeia Já vem com o escudo da Lazio na contracapa Em meio aos parceiros, né pessoal? Então será que a Lazio também será exclusiva Como a Roma também é? Não sabemos, né pessoal? Mas muito parece que vai acontecer Porque essa é a capa oficial do game Muitas pessoas estão recebendo o jogo Em mídia física E estão vendo a sua contrata capa O logo da Lazio lá presente Na aba parceiros Então a chance disso acontecer É grande, né pessoal? É grande, né mano? Do Lazio estar se tornando também exclusivo Consequentemente também Estando de fora do FIFA 21 Dando duas equipes para cada lado No caso três, né cara? Porque se tornaria a Juventus A Roma e também a Lazio Estando genérica no FIFA 21 Então só nos resta aguardar Para termos mais informações Quanto ao assunto E algo também que aconteceu, né pessoal? Que é em relação ao MyClub A Konami anunciou no último dia Que não teremos empresários especiais Para essa semana no MyClub, né pessoal? Como acontece Tendem a ter deixado também Os fãs meio bravos, né? Quanto a isso, né pessoal? E eles dizem o seguinte Aviso sobre jogador em destaque Não há planos para lançar empresários especiais Que contratam jogadores em destaque Durante o seguinte período Que é do dia 24 do nove Até o dia 27 do nove Quando era assim Para termos empresários especiais Do tipo, né pessoal? Com oito dias de jogo A Konami diz que Nessa semana, né pessoal? Não teremos empresários especiais Então é realmente bem triste Para as pessoas que estão jogando MyClub Querem sim já obter jogadores Bem apelões Para muitas pessoas Está muito fácil conseguir Jogadores de alto nível Já no PS 2021 Porque pelo que eu vi Com três dias de jogo As pessoas já estavam Com times absurdos, né pessoal? Com times absurdos Então isso realmente Acaba tornando MyClub Algo bem engessado E bem enjoativo Porque eu já vi Muitas pessoas que estão Jogando MyClub Com apenas dois ou três dias Já estavam com super times Então isso é algo Realmente tira a graça do modo Tira a graça de conseguir Jogar por muito tempo E conquistar um grande time E não é assim que funciona O MyClub há anos E você sabe muito bem Como é que funciona Mas parece que esse PS 2021 Está um pouco mais exagerado Em relação aos outros Que é no seu lançamento Porque não temos Empresários especiais E todo mundo já tem Um time muito forte Eu pelo menos ainda não Iniciei o MyClub Ainda não comecei a jogar Mas eu tenho certeza Que assim que começar a jogar Eu já vou estar sentindo Tudo isso que eu estou Falando para vocês E agora pessoal Vamos falar aqui Sobre o PS 2021 E suas vendas Principalmente vamos falar aqui Suas vendas na Inglaterra Que é algo que eu achei Bem interessante Para trazer para vocês Porque tirando todas As expectativas Todo mundo pensava Que o PS não ia vender nada Aqui no Brasil Pelo menos nós não sabemos Como é que o jogo está Porque atualmente ainda Eles não liberaram Como o jogo está sendo vendido Nessa primeira semana Não só na primeira semana Mas quanto a toda A sua pré-venda Mas por incrível que pareça O jogo lá na Inglaterra Está vendendo horrores O jogo se encontra Entre os 10 jogos Mais vendidos do mês Isso eu achei bem interessante Né pessoal Apesar de estar atrás De jogos que já estão Sendo lançados há muito tempo O PS ainda figura Lá entre os primeiros Isso é algo surpreendente Porque é algo que não acontecia Há muito tempo Principalmente no lançamento Do PS 2020 E também pelo simples fato Do PS 2021 Ter a primeira liga licenciada Então é interessante Ver que a Inglaterra Mesmo com a sua liga Estando totalmente genérica Está consumindo o PS bastante O jogo se encontra Em 9º lugar Na lista dos jogos Mais vendidos do mês Então isso eu achei Bem interessante também E bem legal É bom ver o jogo Vendendo bastante Mesmo com que não apresente Grandes melhorias O preço está alto E tudo mais Mas ainda assim As pessoas estão se sentindo Motivadas por comprar o PS Assim que sair A primeira lista aqui no Brasil Nós iremos conferir Como é que está O jogo no nosso país Se a galera está consumindo Está comprando Está garantindo o jogo Né pessoal E algo também Que eu achei bem interessante O FIFA já está em prevenda Mas também não se encontra Entre os 10 Apenas o PS Né pessoal O PS É claro Isso deve pelo jogo Já ter sido lançado E tudo mais Mas o PS está entre os 10 Né Então isso também É algo bem curioso E bem interessante Como eu falei para vocês Também assim que sair Aqui no Brasil Eu irei trazer para vocês Para nós vermos Como é que o PS Está aqui no nosso país Então Eu como eu falei para vocês Não tenho grande expectativa Aqui no nosso país Muitas pessoas falaram Que não iriam comprar Mas talvez o PS Esteja entre os 10 Quem sabe né pessoal Nessa semana de lançamento Muitas pessoas podem ter Mudado de ideia E ido lá E comprado o jogo Bom pessoal Ficando por aqui Lembrando Se inscreve aqui no canal Para vocês perderem nenhum vídeo Eu vou fazer Muitas ideias Para trazer vídeo para vocês Mas eu vou fazer um cronograma Para eu conseguir acertar Porque está meio bagunçado Ainda na minha mente Os dias Querem trazer tais vídeos Então eu vou Tentar me organizar Quanto a isso Temos algumas informações Também para trazermos Nos próximos dias Então fiquem de olho Aqui no canal Para vocês não perderem mais nada Quanto a isso Sobre pé, sobre FIFA E trazer vídeos para vocês Também tranquilo Eu vou ficando por aqui pessoal Deixa o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E falou Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho